E aí galera, estamos aqui na escola agora, estava pegando umas dicas aqui com o japonês, porque ele já fez a prova da driver's license, e eu vou fazer hoje, e é isso aí meu, eu estudei pra caralho, tipo, antes de ontem e ontem, e daí eu vou mostrar o caminho aí hoje, que eu vou fazer até lá, só não pode filmar dentro né japonês? Pode, não pode, não, mas não na hora que você estiver fazendo a prova. Não, dentro do bagulho você pode, mas não vou filmar assim, ah, eu estou apertando aqui a ave, bom, é isso aí, agora a gente está indo para o lanche aqui, acabou de botar o sinal da terceira aula, dá um visor aqui ó, é, vai descendo fingindo que está natural, aê, é isso aí, falou. E aí galera, a gente está aqui na aula de espanhol, e ele acabou de falar que é viado. Ele é da hora, ele é gente fina. Ele está dizendo. Olha as coisas que ensinam pra ele. Se liga aqui na aulinha de espanhol. Vem. Diziano. É melhor. Ó, olha o que ele está fazendo. Que vai acontecer? You're probably like, americans are retarded. Do you understand how they are, you know? What it is? Muy poquito. Muy poquito, muy poquito. Espanhol. Espanhol. Eu ensinei pra ele falar suave Viado prostituta No, 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 no That's my homework Ele queria estar com a minha samba No, mas papeles Wait, I have one here Gracias, meu amigo Gracias, meu amigo That's Spanish A gente chegou aqui no lugar onde faz É tipo Detran lá no Brasil, né E é isso aí, tem uma mulher aqui na porta Eu já vou Mãe, o que você está fazendo? Em pleno 2015 Eu estou fazendo catinha Pro Papai Noel Pro Papai Noel? Mentira Pra quem que você vai mandar? Eu estou mandando pra todo mundo lá no Brasil E aí eu estou vendo isso daqui aqui assim, né Será que é que nem antigamente Que passava a língua assim, ó Comi o cola, hein Ai, você veio limpar em mim Quantas vezes você recebeu uma carta na sua vida? Nenhum Mas é muito melhor você pegar aqui o telefone Manda um WhatsApp Pega o Messenger, alguma coisa Quando você compra alguma coisa na internet Você não vê a hora de chegar lá Vitor, você está filmando o meu chifre Quando você compra alguma coisa na internet Você não vê a hora de ir no correio pegar? Sim Então Sabia que tem cheiro, né Cheiro do quê? De bosta Do Gui Vem, vem Ai, 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 ai Lá vem o trovão Lá vem o trovão Hoje, infelizmente Eu falei na prova Da carteira de motorista Mas eu vou estudar E quarta-feira que vem Vamos lá Vamos ver se passa, né Tomara que eu passe Aí dá pra andar Com o carrinho Pelo condomínio, né Mãe? O que você acha? Hã? O que? Não pode? Então é isso aí, galera Tchau Sabadão A pele do sol E a gente está contando com a sorte aqui Deixamos o Doug solto Né, Du? Estamos tentando ensinar pra ele não fugir, né E o pior é que tinha uma Golden ali Ah, quem que é? Pega, Dudu Dá Pega, Dudu Dá, dá Dá Não quer nada com nada Tá, tá de preguiça também Tá de bobeira Fechou um travesseiro, mãe? É, um travesseiro Olha Um travesseiro que treme, né Nossa Que isso Pera, pera Calma, filho Calma Eu meti a mão no coro dele agora Agora a gente vai arriscar mais ainda Vamos soltar aqui nesse gramadão Vamos ver o que dá Vai, Doug Tchau Você está solto Come grama Cavalo É isso aí Daqui a pouco a gente vai dar uma almoçada Acabou a brincadeira pra você A gente veio num restaurante aqui Chica Lacatica E como que é o nome? É... Polos Marcos Polos Marcos Polos Poyos, né? É poios Aqui, ó Acho que é poios, né? Que é frango, né? E eu vou pegar esse prato aqui, ó Arroz Serjão Carninha Avocado E linguiça Ok Ok Eu vou falar espanhol É... Eu quero... É... Ok Puedo trocar a carne por pollo? Sim Só eu quero... Ah... 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 Ela tá falando que os pratos aqui são grandes Mas eu como, pra mim não é mal isso Então é isso aí, na hora que eu chegar aqui, eu volto Oi, Serjão Ovinho, pá É, vamos experimentar, o desespero chegou, falou Aí, galera, a gente veio aqui agora na melhor compra Canon T5i Eu joguei lá na internet, câmeras boas e apareceu essa aqui Aqui são as câmeras de ação, ó, mãe Essa action cam aqui, ela é a... É tipo uma GoPro também Ah, é? É essas câmeras de ação, ó A estabilização dela é boa pra caramba Olha o drone Olha, mano Que louco Eita, essa daqui não é legal? É, mãe Pra você filmar É que, na verdade, nem eu sei o que eu quero Você quer encher o saco? Não, eu tô querendo ver, dando em direta, assim, tipo Ah, tá Você tem que dar em direta pra pessoa certa É que a minha câmera é a Polaroid, né? A Polaroid é boa pra caramba, excelente Mas a estabilização dela é, tipo, um pouco ruim E o microfone também É que essas daqui, ó Tipo, as action cams A estabilização e o microfone dela são ótimo pra caramba É muito top Muito top, cara Oh yeah Hidrate-se Esse cara aqui é do Basil Tá trabalhando aqui Perguntei pra ele onde que tem HD externo Porque os vídeos, né? Estão ocupando muito espaço no computador E o pendrive já até acabou E é nóis